O estado do Paraná registrou aumento na produção e na área plantada de Goiaba. Felipe Barcelos é quem conta pra gente. Os números preliminares do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento apontam para um crescimento de 6% na produção e de 4% na área de Goiaba no Paraná em 2020. O município de Carlópolis, no norte pioneiro, é o principal produtor. No ranking nacional, a cidade é a quarta colocada no universo de 893 municípios com a exploração comercial da fruta. Os números consolidados mostram que o Paraná produziu mais de 35 mil toneladas de Goiabas em uma área de 1.300 hectares, gerando um valor bruto da produção de 70 milhões de reais. Vale lembrar que a fruta paranaense já possui, inclusive, registro de indicação geográfica junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que mostra a qualidade do produto.